Estou de volta para falar de um sujeito que foi preso depois de cometer um furto na Asa Norte. O crime aconteceu ontem pela manhã, por volta das seis horas, a polícia militar foi acionada por causa de um alarme que tinha disparado. Os policiais, quando chegaram no endereço informado, verificaram que o autor tinha arrombado a loja lá e furtado alguns pertences. Inclusive, é possível ver o momento dele lá dentro, vai lá, procura uma coisa daqui, procura outra, até encontrar o que ele queria, ele pegou um computador e fugiu. Só que no patrulhamento, logo em seguida, os policiais localizaram o suspeito que foi levado à delegacia e autuado em flagrante. Olha só a lata desse sujeito. Inclusive, Bruno, se alguém reconhecer esse indivíduo aí, pela magreza e volume de cabelo, entre em contato com a polícia, ajude a identificá-lo como sendo autor de outros crimes aí, ele está à disposição da justiça. Olha a tranquilidade, Bruno, seis e vinte da manhã, o sujeito já roubando, viu?